Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra jogar mais uma vez naquele site, sabe aqueles sites onde você ganha skins abrindo caixas? Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Da última vez que eu joguei aqui em um site desse, eu ganhei duas Dragon Lore que custa mil dólares cada. É muita coisa. Então, hoje eu tô aqui no site chamado Hellcase e a gente vai tentar a nossa sorte aqui mais uma vez. Hoje eu tô aqui com 1.200 coins, ou melhor dizendo, 1.200 dólares pra testar a nossa sorte e ver o que vai vir de bom pra gente. Vamos começar aqui abrindo caixas de Natal, porque o Natal estava aí, né? E o Natal veio pra quê? Veio pra trazer presente. Então, eu vou abrir aqui duas caixinhas dessas de Natal e vamos ver o que vai vir. Gastei aqui 15 doletas e vamos ver o que que... Não veio bosta nenhuma. Tudo bem, vamos vender tudo aqui, vamos retornar aqui o nosso dinheiro, porque o negócio, gente, é da sorte, né? E pra dar sorte, a gente tem que jogar muito. Esse é o problema, né? A gente tem que jogar muito pra dar sorte. Eu vou abrir essa caixinha aqui que tá escrito, ó, 666. O valor dela é 666. E ela tem 666 no título. Ou seja, é uma caixa do capirosco. Tem que vir uma coisa boa. Bem que o capirosco nunca tem coisa boa, né? Então, tipo, vamos abrir só uma mesmo, porque Jesus é melhor. Então, ó, vai lá. Caixinha, faz uma coisa boa pra nós. Dá alguma coisa boa pra nós, pelo amor de Deus, porque eu, tipo, eu tô precisando. Essa skin aqui é uma skin bonita, mas não é o que a gente quer. Então, vamos fazer assim. Eu vou clicar aqui e vou tentar dar um upgrade na minha arma. O problema é que só tem esses itens aqui pra eu dar upgrade. Então, vamos tentar aqui uma AK, porque eu não tenho AK ainda. Eu tenho 70% de chance desse upgrade dar certo. Então, por favor, fununce. Fununce. Vai, vai. Perdi, tá? É, acontece. Eu tenho que pensar numa forma e estratégia de eu conseguir ganhar esse negócio. Pensa, Edu, pensa. Se eu não me engano, na última vez que a gente jogou, eu abri várias caixas de 30 dólares. Eu abri umas quatro vezes. Vamos tentar a mesma jogada. Eu vou abrir aqui uma caixa de 30 dólares. Essa daqui, ó. Vamos ver que item que pode vir nela. Pode vir aqui. Pode vir Dragon Lore. Ó, muito boa. Pode vir também um monte de pistola. É tipo assim, eu não conheço muitas skins. Mas essa Dragon Lore aqui é a poderosa, né? Ela custa, você sabe, né? Mil doletas. Então, vamos abrir. Cinco. Cinco caixas. De uma vez só. Vamos ver o que virá pra gente. Por favor. Dê sorte. Sorte. O que que veio? Hum, eu gastei 150 doletas. E eu ganhei 120 doletas. Ou seja, não saí ganhando. Mas também não foi tão ruim. Eu vou abrir aqui mais uma vez, ousadamente. Cinco caixas. E vamos ver o que vai vir desse negócio. Vai. Pelo menos uma Dragon Lore tem que vir, gente. Pelo menos... Pelo menos uma. Mano, mil doletinha. Mil doletinha. Por favor, Dragon Lore. Por favor. Não tá vindo, velho. Não tá vindo. Eu quero Dragon Lore. Tá vindo um monte. Minha Dragon Lore. Eu vou abrir de novo. E se a gente, por ousado, abrir 10? Meu Deus do céu. Não cabe nem na tela. Tá, tá, tá. Eu vou esquecer o 10. Vamos abrir aqui mesmo. Vamos abrir aqui mesmo. Cinco. Do jeito que a gente falou. Vou abrir, ó. Pela última vez. Se não vir agora, eu vou desistir dessa caixa. Vou desistir dela. Vou pra outra. Ó. Vai lá. Basta nenhuma. Tô triste. Vou vender tudo. Não tô ligando. Vou aqui na minha conta aqui, ó. Vender tudo que a gente conseguiu. Vendi todos os itens. Não tô ligando. Não tô ligando pra nada. Eu quero meu dinheiro de volta. Coisa que não vai acontecer. Eu preciso recuperar. Eu preciso recuperar de alguma forma. Na verdade, tem. Na verdade, tem uma forma. Que é abrir nessa caixa aqui, tipo, super cara. É uma caixa de facas. Ou seja, alguma faca cara tem que vir. Então, mano, eu vou ser ousado. Eu vou abrir aqui duas vezes. Não vim aqui, não vem mais. É assim que funciona, vai, faquinha. Pelo amor de Deus, não decepciona. Eu gastei 300 dólares. Tem que vir uma faca. Tá, tá bom. Tá bom. Vem aqui, tipo, umas faquinhas e tal. Mas nenhuma carambite pra gente. Nenhuma? Sério? Eu vou fazer assim. Eu vou tentar evoluir uma das facas aqui, ó. Vamos dar um upgrade nela. Vamos tentar dar um upgrade em uma carambite. Porque carambite é caro. Tá ligado, né? Ou a gente pode colocar baioneta, assim, tipo de leds. É, tem mais chance. Vamos dar upgrade, vamos ver. Seja o que Deus quiser. Ah, não, 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 não. Ai, caiu fora ali, velho. Vou dar mais upgrade pra ver o que a gente pode conseguir. Sério. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou meter a carambite já, velho. Vou meter a carambite. Porque se vir carambite, veio. Vai, 70%. Ah, velho. Ah, velho. Ah, mano, o negócio para só lá em cima. Tô ficando triste. É pra vir alguma coisa boa aqui. Ai, eu acho que eu vou nessa caixa aqui, ó. Nessa caixa chamada Diamond. Tem a HAL aqui. Tem a HAL, tem a carambite. Talvez seja a nossa caixa da sorte. Talvez eu consiga alguma coisinha aqui. Vamos tentar abrir, gente. Gastei 400 doletas, assim, do nada. Gastei 400 doletas. O que será que vai vir nessa caixa aqui? Tem que ser muito... Ai, mano, passou perto da HAL. Passou perto. Veio. Fica nervoso. Fica nervoso. Eu vou abrir mais uma. Eu vou abrir mais uma porque eu sou louco. Então, mais uma. Pelo amor de Deus. Tem que vir uma HAL aqui. Tem que vir uma HAL porque a HAL custa 700 dólares. 700. Ah, passou perto. Passou. Mano do céu. A gente conseguiu aqui do nada, assim, uma HAL, tá ligado? Eu acho que, tipo, a gente tá perdendo ainda, né? Mas fazer o quê? Eu tenho aqui... Eu posso... Não, na verdade, não. Na verdade, eu recuperei tudo que eu tinha perdido. E eu recuperei tudo que eu tinha perdido porque, tipo, eu tava com 1.200. E se eu vender todos os meus itens, eu fico com 1.200 também. Tem uns upgrades também que a gente pode tentar dar aqui, né? Mas eu acho que é meio arriscado porque a gente pode perder o item sem do nada, tá ligado? Se eu colocar, tipo, essa baioneta, assim, pra dar um upgrade, o que será que pode vir? Né? O que será? Será que uma faca aqui de 200 dólares? Será que a gente é tão cagado assim pra tentar fazer a baioneta virar uma baioneta tiger? Não. Não! Tudo bem. Tudo bem. É... Tô desistindo de viver. Tô desistindo de viver. Perdi aqui o negócio. Tô triste. Vou colocar aqui, ó, pra tentar conseguir outra baioneta aqui. Não vou nem olhar. Não vou nem olhar porque, tipo, eu não quero. Eu vou perder mesmo, eu sei. Então, não vou nem olhar. É... Esse negócio de upgrade aqui é furado. Não ganhei uma vez. Mas também eu só fiz upgrade de louco, né? Jesus. Ó, tudo bem. Conseguimos uma HAL, pelo menos. A HAL é uma arma boa. Eu só preciso apostar muito bem esses meus 200 dólares. Então, o que a gente pode fazer pra tentar recuperar esse dinheiro? Vamos apostar aqui nessa caixa de AWP. Só que eu vou apostar 10 vezes. 10 vezes eu vou apostar. Eu vou descer aqui o site e vou abrir 10 caixas. Pelo menos uma Dragon Lord tem que vir. Vai lá. Vai lá. Sorte pra mim. Sorte pra mim. Sorte pra mim. Sorte! Não veio nada. Não veio nada. Vem de tudo. Não veio nada. Não veio nada. Eu vou abrir 5 só. Eu vou abrir 5, que pelo menos 5 a gente tem sorte. 5. 5 caixinhas dessas daqui. Uma Dragon Lord tem que vir. Uma. Só uma? Eu vou gastar toda a minha grana com isso, ó. Se liga. Editor, coloca em câmera rápida que eu vou gastar todo o resto do meu dinheiro aqui. Pelo menos uma Dragon Lord tem que vir. Bom, se você tá assistindo até agora, pode ter certeza que tipo, eu não consegui nada, né? É por causa disso que eu pedi pra colocar aí com câmera lenta. É, eu sei que tipo, é muito difícil a gente conseguir uma Dragon Lord aqui. Eu acho que tem 1% de chance dela vir aqui. Então se eu tivesse 1% de sorte, seria aqui. Coisa que não tá acontecendo, né? Mas a gente tenta, porque a gente é bobo. Então a gente fica tentando aqui, porque nosso coração é brasileiro. E brasileiro não gosta de desistir. Brasileiro gosta de tentar. Então a gente fica aqui tentando, tá ligado? Até vir uma Dragon Lord aqui, tipo, de levels assim. Mas tipo, nunca vem. É triste a vida. É triste, eu sei. Eu estou cansando dessa caixa aqui. Eu tô achando que eu vou pra próxima. Porque eu tenho ainda 180 dólares. Eu posso apostar numa caixa, tipo, muito apelona. E aí eu consegui uns itens bons. Umas skins boas. É, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer, gente. Vamos lá. Vamos usar o nosso último cendolinho aqui numa caixa poderosa. Vamos ver o que a gente pode conseguir aqui. Tem uma caixa aqui de 500 doleta. Meu Deus do céu. Quem que compra uma caixa de 500 doleta? Você é louco? Você é louco, cara. Tá, tudo bem. Temos aqui essa caixa aqui, ó. Pode vir, tipo, uma carambite. Uma carambite. Pelo menos pra fechar o vídeo com chave de ouro, uma carambite tem que vir. Por favor, por favor, por favor, por fa... É uma baioneta mó véia. Mó véia. Vou vender. Não quero. Vou abrir de novo aqui a caixa. Vou abrir. Vou abrir, tem que vir alguma coisa aqui. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo menos uma carambite pra nós. Uma carambitezinha assim, ó. Ai, passou. Ui, ai, ai. Passou perto da outra ali. Tá, desisto. Desisto. Só pra não falar que eu desisto fácil de qualquer coisa, eu vou abrir, tipo, a última caixa aqui pra gastar todo o dinheiro, porque, tipo, sou compulsivo. Mas eu desisto. Eu acho que eu vou fazer a última upgradeagem, né, do dia. Tomara que venha alguma coisa boa, né? Mas pra isso acontecer, eu tenho que ter sorte. Então, eu vou dar upgrade. Deixa eu ver. Eu vou dar upgrade nessa facosa. E a gente vai tentar conseguir uma faca aqui um pouco mais cara. Por exemplo, essa daqui. Ou uma P90. Ou essa baioneta. É isso. O negocinho, você tem que parar no verde. A rodelinha só tem que parar. Ai! Ai! Meu Deus do céu, muito bom isso. Muito bom, beleza. Vamos aqui colocar também a nossa WP. Vamos colocar WP. Eu quero... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar também aqui a nossa AK. Vamos colocar a nossa AK. Eu quero uma pistola. Eu quero uma pistola nova. Dá upgrade nesse negócio. Dá upgrade aqui. Eu vou botar uma pistola. Vou botar uma pistola. Ai, ferrou. Ferrou. Parou. Desisto. Desisto. Vamos jogar Counter Strike. Eu tenho que falar um negócio com vocês. Eu tenho que falar umas coisas que, tipo, tá na minha cabeça, tá na minha mente. E a gente vai conversando sobre lá. Por enquanto, já chega. Conseguimos a nossa Hall aqui. Ai, vamos lá, gente. Eu tô com uma P90 aqui. Eu nem faço ideia de como eu coloquei essa P90 aqui. Mas vamos utilizar ela aqui. Eu queria conversar com vocês. Na verdade, eu queria pedir uma opinião. Porque eu tô ligado que, tipo, se eu postar um vídeo de CS, vocês vão curtir, mano. Vocês são doidos. Vocês curtem qualquer vídeo que eu posto, tá ligado? Então, isso aí é muito fera. Só que, mano, eu preciso saber o que eu posto, tá ligado? Eu preciso saber como jogar. Eu queria muito jogar aquele negócio lá que defusa a bomba, tá ligado? Eu não lembro como que chama aquele modo de jogo. Mas eu queria muito jogar aquele modo de jogo. Porque eu tô ligado que é o que vocês mais gostam, né? Eu acho que se chama competitivo. Acabei de lembrar aqui, ó. Eu queria muito jogar aquilo lá. Mas eu sou ruim. Eu sou ruim no CS. Tem esse problema. Eu sou muito ruim. Tá vendo? Tô jogando aqui com uma P90. Porque a P90 mata o geral mesmo, né? A P90 é proibida naquele modo. Pelo que eu fiquei sabendo. Mas é isso daí. Tipo, eu queria pedir a opinião de vocês. E saber o que eu posso fazer no meu canal. Eu quero muito trazer esse CS. Eu quero trazer vários outros gameplays. Errou, errou, errou. Eu sabia que, tipo, eu ia morrer porque não tava dando ele mais. Mas acabei colocando a arma que eu queria. Eu queria jogar de sniper. Eu gosto de jogar de sniper, gente. E tem esse problema também. Eu jogo de sniper. E eu tô ligado que pra jogar em competitivo, você tem que saber jogar de tudo. E eu gosto mais de jogar de sniper. Porque, pô, você dá um tiro lá e já mata o cara, tá ligado? Tipo, isso aí é muito legal. Só que, mano, eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu preciso muito da opinião de vocês. Tem um carinha aqui, ó. Tem um carinha ali, eu sabia. Tem um carinha, acabei de desistir. Acabei de ver ele. Provavelmente vai vir aqui alguém pelos lados também. E é isso, ó. Eu tô jogando aqui mais pra vocês meio que ver como que eu jogo, né? Pra vocês dar a opinião sincera. Eu tô ligado que tem um monte de viciado em CS aí no meu canal. Tô ciente, é. Que vocês ficam, tipo, o dia todo jogando aí sem parar. Então, eu precisava da opinião de vocês. Ah, acabei errando tudo. Meu Deus do céu. Acabei fazendo merda. Se eu ficasse ali, eu ia morrer. Então, saí dali pra não tomar pipoco, né? Porque senão eu ia morrer. Tem gente pra cá, tem gente pra lá, tem gente pra tudo quanto é lado. E eu tô aqui de P90 aqui. De boa, tá ligado? De boas, de boas. Mas, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos jogar aqui um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês um pouco das minhas habilidades. Eu quero que vocês comentem pra mim, um, se eu for muito ruim. Eu quero que vocês comentem dois, se eu for, tipo, mais ou menos. E eu quero que vocês comentem três, se eu for, tipo, bom. Que eu acho bem difícil, mas comenta aí, por favor. Se eu for ruim, comenta um. Se eu for mais ou menos, comenta dois. E se eu for bom, vocês comenta... Ai, ferrou. O cara tava na cena ali, tipo, eu fiquei sem reação. Mas, vamos lá, ó. Vou colocar meu sniper aqui. Colocar sniper no zona aqui, a Dragon Lord. Aquele jeito que o Ossay gosta, tá ligado? Opa. Ih, ferrou. Ferrou, correi o tiro ali. Acabei fazendo caca. Tem um cara aqui, ó. Eu não sei como que mata de faca. Tem esse detalhe também. Eu não faço ideia como que mata de faca. Se você mata nas costinhas, você é fecha assim, ó. Você é fecha assim, daí faz tudo o negócio funcionar, tá ligado? Mas, tipo, tirando isso, eu não sei matar de faca, não. E eu tenho mania de ficar fazendo assim, ó. Pegando a faca e voltando. Pegando a faca e voltando. Eu não sei se no CS é bom, mas... Opa. E aí, cara? Beleza? Nossa, errei. Errei feio. Errei feio ali. Fiz merda, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Errei feio. Tem cara lá pra cima? Provavelmente, ó. Tem um carinha ali. Porque eu não posso ficar muito tempo mirando aqui. Eu já percebi. Vou estar aqui na porta. E eu... É, eu tô percebendo que eu tava melhor de pé noventa, né? Tem esse detalhe. Eu tenho que pegar meio que noção do jogo. Eu não tenho noção nenhuma do jogo. Então, eu fico meio que atirando só. Eu só atiro. É a vida. É a vida, né, gente? Quando tem gente que é bom, tem gente que nasce... Tem gente que nasce bom, tem gente que nasce ruim. Eu nasci, né, um dos dois? Eu nasci... Mano, desgraça. É isso que acontece. Eu tenho esse problema. Tá, mas beleza. Ó, o carinha tá lá ainda, parado, ó. Pilantra. Não, ele tá com um leg danado. Tá com um leg danado. O cara tava, tipo, teletransportando. Ó, ferrou. 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 O cara tá vindo aqui. Ferrou. Dá tiro nele. Isso. Nossa, eu não ia sobreviver ele, não. Sério. Eu não ia sobreviver ele, não. Tem outro vindo aqui, ó. Tem outro lá atrás, ó. Lá na frente. Lá na frente. Ixi, saiu. Saiu, mas vai vir aqui outro pelos lados aqui. Certeza. Se eu tivesse olhado pra cima, talvez eu teria sido melhor. Mas não foi o caso. Ó, matei o outro ali, carinha aqui também, tá ligado? Daquele jeito. Tem mais gente aqui, ó. Tenho quase certeza. Hum, ferrou. Ferrou, fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. O cara também fez mais burro que eu. E aí, acabou não conseguindo me matar. Mas beleza, né? A gente consegue sobreviver assim de vez em quando. E eu tô jogando, velho. Diariamente, assim, eu vivo aqui, dando uma jogadinha, tá ligado? De boas. E eu tento aprender a jogar esse negócio chamado Counter Strike. É bem difícil, por sinal, né? Parece que é só atirar, mas não é. A gente tenta, mas não tenta. Ferrou. Fiz caca, acelerei, apavorei daquele jeito. E acabei não conseguindo fazer bosta nenhuma. Cadê esse cara? Esse cara tá aqui perto, aqui em algum lugar. Vamos lá pegar ele. Tá aqui? E aí, mano? Esse aqui? Primeiro, não falou nada. Deixou no vácuo. Hum, tem tira aqui, ó. Ai, não deu. Não deu. Sério, tem hora que não dá. Tem hora que a milha não vai tão rápido, ó. Igual agora. Errei bruto. Errei bruto, né? Mas fazer o quê? Perdi todo. Me perdi todo. Quando eu erro, mano, eu embanano. Eu tenho esse problema. Quando eu erro, tiro. Eu embanano. E eu sou aquele cara... Eu sou aquele sniper, tipo, imperativo. Eu gosto de ficar parando aqui. Ferrou. Ferrou. Vou ter que dar assim, ó. Vou ter que... Ai! Sai! Sai, amigo! Foi feio, né? Esse cara aqui tá de sacanagem com a minha cara. Ele tá querendo... Ele tá querendo brigar. Vamos fazer assim, ó. Vamos matar ele aqui de leve. Oh, não matou! Eu errei! E o cara nas costas ainda. Tô ficando nervoso com aquele cara lá em cima. Sério, aquele sniper ali, ó. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso com ele. Pilantrão. Matei o outro aqui também. Tem outro aqui pra baixo. Que eu vi tiro. Eu vi tiro aqui, ó. Fiquei com razão. Você vai ter vontade de coçar o nariz. Eu acho que eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui parado. Porque eu percebi que o cara que tava aqui, ele tava matando geral. E eu sou aquele sniper, tipo, sniper imperativo. Eu tava falando isso aí. Eu tenho a mania de ficar andando. Pra lá e pra cá pelo mapa. Eu gosto de ficar andando. Eu não sei porquê. Só que sniper não fica andando. E sniper fica parado, né? E eu tenho essa mania de ficar andando. Opa, cara. E aí? Ele tá ali, ó. Ele tá correndo. Não apareceu. Ferrou. Ele tá aqui vindo. Ele tá vindo aqui, ó. Tá atrás da caixa. Tá vendo? Tá dando vontade de ir lá. Eu sou esse sniper. Ai, ferrou. Eu tava conversando. Tipo, eu não consegui matar ele. Mas a gente supera. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Tô dando tiro pra caramba aqui. Mas é mais ou menos isso, ó. O tempo tá acabando. O jogo tá acabando. Eu gosto de jogar mata-mata por causa disso. Porque eu gosto de renascer e já jogar. Mas eu tô ligado que naquele modo, né? Que é o competitivo. A gente morre e não volta mais. Ou seja, dá uma... Sei lá, uma... Dá um motivo a mais pra gente não morrer, tá ligado? Porque se você morrer, você não volta. Então eu fico pensando que talvez seja melhor, realmente. E os caras tudo sumiram, mano. Não tem nem gente no outro time. Sei lá onde que foram parar, ó. Sei lá onde que foram parar. Só sei que, tipo, estou sozinho aqui nesse lugar. Opa. E aí, cara? Beleza? E aí? Opa. 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 E aí, cara? Beleza? Vamos olhar aqui pro lado aqui pra ver se tem alguma coisa. Porque tem gente vindo aqui, ó. Opa, cara. Beleza? Ai, deixa eu ver. A gente tem outro. Outro? Não tem outro. Não tem outro. Fugido. Ai, tá de arminha. Tá de arminha. Eu não gosto. Não gosto. Ó, eu tenho que ter minha arminha. Eu tava melhor aquela hora de coisa. Eu acho que aquelas arminhas aqui são rifles, né? Eu não faço ideia de como, tipo... Vocês estão vendo já como que eu sou bom, né? Eu não sei nem onde que fica a AK. Eu queria AK. Eu não sei se eu tenho AK. Eu não sei se eu não tenho AK. É. Eu tô perdendo tempo aqui. Eu vou pegar a P90 mesmo. Na verdade, pega a P90 mesmo. Já era. Já era. Vamos de P90 aqui, ó. Nossa, errei tudo. Errei tudo ali, ó. Não sei por que eu tô de P90. Eu não sei por que eu tô de P90. Sério? Deu a lua. Uh! Uh! Achei que eu ia morrer agora, certo? Ih, Jesus! Tem mais cara aqui. Tenho quase certeza, ó. Sempre tem aqui, ó. Pra esses lados, pra essas bandas. Sempre tem. E eu acabei errando. Um monte de tiro. Tô carregando. Eu não faço ideia. Por caro motivo, acho que é acelero, né? Favor, como diz o ditado. E eu acho que eu dou muitas caras também, né? Eu vou chegando assim, vou dando as caras. Vou abrindo o lugar. Chego no meio do mapa aqui. Devia fazer as coisas um pouco melhor. Devia estar dando a facadinha, cara. Tipo, eu sou meio lento, gente. Eu sou meio lento. Eu tenho esse problema. Opa. Opa. Bosta, ele me viu. Esse cara não tava aqui. Ele nasceu aqui agora. Não é possível. Errou. Errou. Tá, mas gente, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aí pra mim se vocês querem que eu jogue competitivo. Se vocês querem que eu evolua, né? Se vocês querem covar para o modo global. O que todo mundo fala. Eu acho que é impossível. Porque, tipo, eu nunca vou chegar nesse negócio. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabem. Deixa um like aí pra nós. E eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou. E fui. Fui. Fui.